Olá meus amores, bom dia! Hoje é domingo, eu desejo a vocês um domingo feliz, de saúde, de paz, de tranquilidade. E hoje eu quero mostrar pra vocês, eu vou fazer aqui mais abóboras, vou fazer duas, porque o pessoal vem almoçar aqui em casa e os vegetarianos comem só abóbora, com camarão não vão comer, então vou fazer uma com palmito e vou fazer outra com camarão. Tem essa aqui, olha, que eu vou fazer com camarão, é muita abóbora, né? E tem essa aqui que eu vou fazer recheadinha de palmito. Então hoje vai ser o meu dia, eu vou começar a cortar abóbora pra limpar e vamos que vamos, né? Então vamos começar, eu vou começar a cortar, eu já lavei, lavei ela bem, tá? Vamos começar a cortar aqui. Aqui tem uma xíclicinha que eu tava tomando café, não liga não, porque eu acordei agora. Então vamos cortar a tampa dela. Tá bem carnuda. Eu vou tirar essa tampa, olha que surra! Eu tô sempre levando uma surra das coisas, né? Mas vamos que vamos. Enquanto é isso, eu vou dizendo pra vocês, gente, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, quem não é inscrito. Vai lá, dá um like, se inscreva e não esqueçam, aparece um sininho lá, de apertar aquele sininho, porque aquele sininho é que vai mandar, mostrar pra vocês as coisas quando sair um vídeo novo, aí, vocês vão ver. Vocês têm que ir dando like, o YouTube vai entender que tá boa a receita, que ele aí vai mandar pra mais pessoas, ele vai publicar mais. Se não tiver muito like, o YouTube não publica. E aí, o que que acontece? É muito difícil de ter seguidores. E eu preciso de uns seguidores. Já tô aí há um ano com o meu canal. Tem quase um ano. E meus seguidores são poucos. Mas tudo que eu faço aqui é com muito amor, com muito carinho, tá? Gente, muitas bênçãos pra todos. E outra coisa, comida, a gente nunca faz aborrecido, sabe? Se tiver aborrecido, procura a falar com Deus, porque a gente passa pra comida tudo aquilo que a gente sente. Essa abóbora aqui tá dura, se eu fizer... Eu tô tirando uma tampa até bem grande, sabe? Podia ter sido menorzinha, mas ela tá bem dura. E eu não sou craque em tirar tampa. Eu vou tirar até essa e depois eu já vou mostrar outra cortada, tá bom? Porque se não, o vídeo fica muito grande. Eu não gosto de pôr vídeo muito grande. Essa aqui, eu tô sempre levando a surra. Dá pra cortar as coisas. Outro dia foi pra cortar milho. Hoje tá sendo pra cortar a tampa da abóbora. Essa ela parece que tá muito boa. Aí eu vou limpar ela toda, vou temperar ela e vou botar no forno pra assar. Enquanto é isso, eu faço os recheios. Gente, eu tô com uma alergia. Isso é alergia, a doutora já falou que é alergia, que eu não fico boa. Não sei se é de umas obras que tem por aqui que não acaba nunca. Sempre falo nisso. Porque são vários prédios que tem obra ali. É o mesmo condomínio. Tô sempre limpando casa, porque a poeirada tá demais. Mas isso não é nada demais. A gente tá com vida, saúde. Vamos tocar a bola pra frente. Olha, eu vou fazer uma live, hein? Com a Ju, Ju Mota. A Ju Mota é uma pessoa que eu aprendi a gostar. Eu entrei uma vez pra ver a live dela. E não perco. Às vezes não dá pra mim entrar, mas é muito difícil eu não entrar. Nem que seja um pouquinho, eu tenho que entrar. Olha, eu tirei a tampa bem grande. Agora eu vou limpar isso tudo. Tirar esse miolo todo. Você vê que ela tem bem semente, mas as sementes não estão boas ainda. Essas sementes boas... Gente, quem tem... Anemia... Frita essas sementes direitinho. Frita não, bota passar, né? Pode até botar um pouquinho de sal se quiser. Gente, isso aqui pra curar anemia é uma beleza. Eu sei porque eu fiz isso pra minha filha, tá? Muito bom. Olha, tá limpinha. Não tem nenhuma semente, ó. Tá vendo? Virou uma panelinha. Virou uma panelinha. Agora, vou tirar esse aqui. Aqui eu vou até cortar, porque... Esse aqui tá mais fácil cortando, ó. Tá tampa, ó. Aí a gente cortei, né? Fica mais fácil. Mas essa semente dá até pra assar, porque ela... Tem umas que estão gordinhas. Isso é muito bom pra anemia, gente. Muito bom. E ela, você bota um pouquinho de sal, elas ficam bem gostosas, tá? Eu vou abrir a outra e daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, aqui eu já abri... Já abri as duas abóboras. As duas abóboras já estão abertinhas aqui. Abri a segunda. Essa aqui tava mais verdinha que a outra. Ó. Abri a segunda. Agora, o que que eu vou fazer? Vou preparar um tempero pra passar nelas por dentro. Pra elas irem pegando tempero. Então, eu vou botar aqui azeite. Um pouco de azeite. Esse azeite é extravijo. Eu não queria usar extravijo não, mas o meu outro acabou. Azeite. Vou botar um pouquinho de lemon pepper, que eu gosto pra dar um gostinho diferente. Pouco, tá? Eu não boto muito tempero, não. Vou botar um pouquinho de páprica. Vou botar um pouquinho de pimenta do reino. E já vou botar um alhinho desse, que é frito. Pra temperar ela por dentro. E sal. Não pode faltar o sal, né, gente? Eu sou amante de sal, mas também não pode botar muito não. Porque a gente vai botar os recheios temperados, né? Senão vai ficar salgado. Um pouquinho de sal. Só pra pegar um temperinho por dentro. E vamos passar esses temperos dentro das abóboras. Tá? Vou vir com o pincel, porque é de lei. Aí eu vou pincelar elas, ó, por dentro. Tá dando pra ver aqui, ó. Pincelando. Fala aí se pegando um salzinho, um temperinho, a gente pincela elas. Os temperos. Pode passar com a mão também, tá? Mas eu não tô muito afim de sujar minha mão, não. Só pra ir dando um temperinho, porque o recheio vai vir bem temperadinho. Aí eu vou fazer depois os recheios com vocês. Essa já tá. Aí vou passar na tampa dessa. Também um pouco. E vamos temperar outra. Eu vou botar mais um pouquinho de azeite, porque o azeite já foi quase todo, né? Temperar outra. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar o papel alumínio. Que já está aqui. Eu tenho essas folhas de papel alumínio grande, que eu tava precisando usar, porque eu comprei, eu pedi nas compras e vi esse papel grandão. E vou botar isso no forno a 180, a 200 graus. Porque o meu forno é muito fraquinho. Tá maior aqui, ó. Aí eu enrolo ela bem assim. E ela vai pro forno a 180, a 200 graus. Eu vou botar 200 graus, porque o meu forno é lento. Vou enrolar outra. Papel alumínio dessa parte pra dentro. Que é pra segurar o calor, tá? Por isso que fica pra dentro. Se eu botar o alumínio pra fora, eu não tenho muito calor. E enquanto elas essas, eu vou fazer os recheios. Olha isso. Agora eu vou botar no forno e depois eu venho com vocês. Bom, agora nós vamos começar a fazer aqui o recheio das nossas abóboras que estão assando. Primeiro eu vou fazer o de camarão. Eu vou botar aqui um pouco de azeite. Aqui eu tenho tomate, cebola e alho. Vamos botar aqui um pouquinho de cebola. Fazer um refogado. Vou botar metadezinha aqui do alho. Por enquanto é só isso. Vamos refogar. Esquecido de acender o fogo. A gente vai fazer primeiro o camarão. O camarão está com pouco sal. Depois eu vou provar. Eu não botei pra não cozinhar. E não botei o limão que eu vou botar agora. Pra não cozinhar o camarão. Antes do tempo. Eu só esqueci de comprar o coentro. Mas se dá, tem um pouquinho de coentro ali, um pó. Eu vou usar. Eu vou botar aqui, no camarão, um pouco de limão. Estamos refogando aqui, o alho e a cebola. Agora aqui eu botei o limão. Esse camarão, gente, estava aqui congelado já há alguns dias. Eu tinha que gastar, mas vocês podem fazer essa moranga com palmito. Eu vou fazer uma de palmito, fica muito gostosa também, tá? Como eu falei com vocês, eu vou fazer duas. Hoje eu vou receber visita. Bom, agora aqui está refogado. O alho e a cebola já murchou. Eu não quero que o alho queime. Eu vou jogar os camarões. Isso aqui é muito rápido. Ah, as cascas do camarão e a cabeça, eu fiz um... Eu cozinhei pra tirar a água. Fica muito gostosa, né? Eu cozinhei, coei, botei na geladeira daqui, eu vou usar ela. Aqui agora eu vou botar um pouquinho de páprica doce. Um pouquinho de páprica doce. Vou botar um pouquinho de lemon pepper. Apesar de já ter levado o limão. Vou botar um pouquinho de pimenta do reino. Isso aqui, gente, não pode deixar cozinhar muito, porque ainda vai pro forno. O camarão fica borrachoso. Vou botar um pouquinho também de... Que não pode faltar. Já tá ficando rosadinho. Aí eu boto... Pra fazer pimenta riquinho. Aí eu boto o requeijão. Eu vou usar aqui um pouquinho da água do camarão, tá? Só um pouco. A gente não vai precisar de muito, não. Gente, eu fui no mercado hoje, saí de lá desesperada com os preços. Olha só, agora eu tô botando aqui pimenta biquinho. Cheiro verde. É assim bem rápido o camarão, tá? Pra ele não ficar borrachudo. E eu vou botar também... Não tinha botado tomate. Tinha que ter botado antes do cheiro verde, mas... Essas coisas acontecem. Botei o tomate. Tá bem bonito. Gente do céu. O cheirinho já tá bom aqui. Vou botar agora aqui, gente, o catupiry já. Por causa do camarão que não pode ficar muito tempo, tá? Vou botar aqui o catupiry. Ó, uma colher. Bem cheia, bem feliz. Aqui. Eu adoro catupiry. Eu fazia muito isso. Há muitos anos atrás. Há uns 30 anos, 36 anos. Eu fazia muito isso pra gente comer na minha casa. Eu e meu marido. A gente comia isso só com arroz. Uma coisa que eu não tenho, que eu queria botar aqui. Mas eu posso botar um pouquinho de massa de tomate. Pra ficar vermelhinho. Vamos ver. Eu queria botar... Coloral. Mas não vai mal que ele fique assim, não. Vou só botar uma corzinha a mais. Vamos provar o sal. Precisa de sal, como sempre. Precisamos de sal. Porque comida sem sal é de hospital. Mais um pouco de catupiry aqui. Deixa eu provar. Sal. Não sei dizer... Porque a colher tava suja de sal. Aqui, ó. Esse já tá pronto. Deixa eu ver o sal agora. Delícia. Delícia. Não vou deixar cozinhar mais. Pra não... Engorrachar o camarão. Agora, vamos passar pra esse. Aqui, eu vou fazer palmito. Essa panela é menorzinha. Ela não fica em pé. Vamos botar aqui a cebola. Gente, se o recheio for muito, de noite faz assim um pastelzinho com o que sobrar. Sabe? Fica muito gostoso. Vou botar agora. Deixar ela fritar um pouquinho, pra depois botar o alho. Espero que isso aqui engrosse um pouquinho, mas tá ótimo. Gente, tá bonito pra caramba e gostoso. Camarão é assim. É papo de vult. Agora, eu já vou botar aqui o alho. Esse é recheio de cebola. Só o recheio que tá aqui. Agora, a cebola aqui já tá murchinha. Vamos botar aqui o palmito. Gente, eu adoro pastel de palmito. Tá mais esse que vai levar o requeijão. Nossa, mãe! É uma delícia. Vocês se não comeram, façam que vocês vão gostar. Pastelzinho de palmito. Refoga ele bem assim. Olha, bota um requeijão. Bota uma delícia. Vou botar aqui o tomate. Um pouquinho do limão pepper. Um pouquinho de cúrcuma. De cúrcuma... Não, páprica doce. Eu tô ficando maluca. Mas vocês não ligam, não? Porque a cabeça já foi. Uma pimentinha. E falta só... Uma refogadinha aqui. Essa panela ficou muito cheia, né? Eu não gosto de cozinhar em panela pequena por causa disso. Um pouquinho de chumichurri. Como não pode faltar uma pimenta biquinho. Agora vamos só refogar isso aqui. Deu um pouquinho da água, que é pra fazer o molho, né? Pra botar... Não ficar tudo ressecado. Botei o cheiro verde. Só um pouquinho de massa de tomate. Só pra dar uma corzinha. Vamos botar aqui um pouco de sal. Não pode ser muito, porque a minha filha não gosta de sal. Sal dela é o mínimo. Agora vamos botar o pato peri. Uh, foi demais. Vamos ver se vai precisar isso tudo. Se for precisar o outro. Mas eu achei que foi demais. Vou botar mais um pouquinho. Já sujou ele de tempero, né? Então tá aqui. Esse aqui é o molho... É o recheio da outra abóbora. Da outra moranguinha. Tá menor. Vai sobrar muito? Faz-se os pastéisinhos. Vai ficar... Olha, gente! Uma loucura de tão gostoso. Então os temperos estão prontos. As abóboras estão assando. Bom, meus amores. Tô aqui terminando. Estamos aqui já com a mesa posta. A abóborazinha com... Uma com palmito. E a outra com camarão. Com arrozinho. Temos uma salada. Temos aqui atrás dos copinhos. Uma farofinha. Então tá tudo aqui. Uma saladinha de chicória. É o nosso almoço de hoje. Quero desejar a vocês tudo de bom. Muita saúde. Muita paz. Que Deus abençoe. O final de semana é maravilhoso. Se vocês não inscritos, se inscreva. Tem um sininho que se vocês apertam aquele sininho que todos os vídeos vão pra vocês. Dá um like. Compartilha. Ajuda a dininha. Vamos lá. Beijo no coração. Fiquem com Deus e muita paz. Tchau. Bom almoço pra todos.